O que eu me deixo mais feliz na minha vida é quando eu saio pra fora, que eu olho na porta e vejo as minhas duas cisternas. Quando terminou de abastecer a cisterna, que eu olhei pra ela assim, aí eu lembrei do sofrimento quando eu ia colher uma latinha, duas latinhas d'água na estrada. Aí as lágrimas começaram a cair de alegria. Graças a Deus, meu Deus, comecei a ficar rica. Chama o vizinho que vem na rua, já vai começar.